É isso aí galera, sejam bem-vindos a Queda Livre Paraquedismo, eu sou o André, instrutor de salto duplo e eu vou jogar esse cara aqui do avião. E aí, né? Pode jogar, pode jogar. Preparado? Você vai junto, hein? Às vezes eu vou, às vezes não, depende da hora, do momento. E você? Tá tranquila, preparada? Bora se jogar? Galera, levar esse cara aqui para uns 4 mil metros de altura, te jogar do avião. Nem precisa disso aqui não. Nem precisa, relaxa, tá tranquilo que dá sério. Ele ainda não chega aqui comigo, só fazer o nosso treinamento. Por favor, dá a volta, você vai deitar aqui de barriga para baixo. E aí, né? 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 Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Valeu! Aquela potinha todo mundo junto aqui! Vamos lá! Sejam bem-vindos à Queda Livre! Valeu! 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 Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo para lá! Não tem nem como é que eu fui separar aqui não. Vou nem falar, eu fiquei com pé atrás, porque senão não posso ir. Tem muita adrenalina para mim! Tchau! 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 Tchau!